Max Pontes, o brabo tem nós Você pode, você é forte, é capaz, sou mais você Você pode, você é forte, é capaz, você vai vencer Vim lá da viela, onde era mato, Deus consertou tudo agora Sou forte, retrato sagrado, em prol de pregar, vigiliado e vitória Sou humildade, serena do escape, luja pleta de história Com muita bravura, enfrentei a luta, para obter minha glória Preciso manobras, para nós tirar nosso lazer Cansei de sofrer, só quero ver os favela vencer Com fé na melhora, pra buscar o que quero obter Mas sem esquecer, que o que tu planta é o que vai colher Mas sem esquecer, que o que tu planta é o que vai colher Sou mais você, sou mais você Porque você nasceu, nasceu pra vencer Nasceu pra brilhar, não nasceu pra sofrer Não foi pra fracassar, você é valioso demais Levanta a cabeça, escolhido de Deus Deus te capacitou, basta você ter fé Só acreditar, valioso demais Levanta a cabeça Você pode, você é forte É capaz, sou mais você Você pode, você é forte É capaz, você vai vencer A chuva é fina e a neblina esconde a esquina A disciplina se mantém no Catarina Saudações, as vielas da comunidade Um forte abraço pro parceiro de afinidade No BDA de quebrada eu só tô registrando O movimento tá bom A molecada brincando, observando Eu recordei que ser criança é bom O tempo passa e muda a visão Visibilidade é mau, pique zero grau e AVT Vem que vem que vem beirando o canal Já deram o toque que eles vêm mais adiante Se não tem fuga, dispensa o flagrão Tinha cada beco e viela, vários no adiante E o Zé Bonfinho da janela só tá registrando Vai ver quem encosta, mão na cabeça marginal Aí eu tô, tô liberado, nada em cima Então tá normal Eu sempre acreditei Que tudo é possível Já caí, já levantei Mas mantive a fé em Cristo Dia a dia na labuta Me esquivando dos perigos Não mudei minha conduta Nem nos momentos difíceis Eu sou bachada Santista Onde o barato é louco Sou meita em Catarina Sou mais um pobre louco Eu sou bachada Santista Onde o barato é louco Sou meita em Catarina Sou mais um pobre louco Por esses dias tive um sono forte Um sonho mal paz Minha alma subiu até o sétimo céu Eu vi um rio brilhinho E no canto do rio tinha uma luz Beforço, cantando violão E cantando um anjo mais fiel Ao lado de uma doce senhora Livre, livre pra voar Ouvindo o leque cantar Como um passarinho Acordei e decidi revolucionar Fui no paraíso E contei aos guerreiros Que eu vi um coro lá no céu Com anjo mais fiel Que eu dei espirado E passei pro papel Como um beija-flor Como um passarinho Livre, livre pra voar Fui no paraíso E contei aos guerreiros Que eu vi um coro lá no céu Com anjo mais fiel Que eu dei espirado E passei pro papel Como um beija-flor Como um passarinho Livre, livre pra voar Você pode, você é forte É capaz, sou mais você Você pode, você é forte É capaz, você vai vencer Éống mais você É poste, você é forte Você pode, você é forte, é capaz, sou mais você Você pode, você é forte, é capaz, você vai vencer Você pode, você é forte, é capaz, você vai vencer